Fala galera, beleza? TH Bronx na área jogando Ragnarok à origem. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre um dos métodos que você pode usar para escolher o melhor mob para o seu personagem caçar. Como assim TH o melhor mob? Bom, para quem não sabe, no Ragnarok existe uma penalidade e também uma bonificação dependendo do level do seu personagem e do level do monstro que você vai caçar. No Ragnarok para PC, quando ele surgiu lá atrás nos anos 2000, no comecinho, não existia bonificação e não existia penalidade. Então os jogadores podiam se reunir com seus grupos e guildas e caçarem monstros bem mais fortes, ganhando bem mais experiência e também uns drops mais caros. Mas depois de um tempo a Gravity decidiu mudar a mecânica e a mecânica atual é assim. Também aqui nos jogos para celular, existe uma penalidade dependendo do level do monstro que você vai caçar. Aqui nesse jogo existe a penalidade e também a bonificação. Para ficar tudo mais claro, neste vídeo aqui eu vou levar em consideração apenas a quantidade de experiência e as taxas de drops que você quer do mob. Eu não vou levar em consideração alguns outros fatores, como por exemplo, tamanho do mob, tipo de arma que você está usando, tipo de drop que você quer, etc. Por exemplo, eu sou um assassino e eu uso uma catar. A catar, ela dá dano normal, 100% de dano, em monstros do tamanho médio, mas monstros do tamanho pequeno e grande, o valor do dano cai. Se você estiver usando um machado, por exemplo, ele dá 100% de dano em monstros grandes, em monstros do tamanho pequeno e médio, o valor cai. Então você teria que levar em consideração também o tamanho do mob que você vai caçar, a arma que você vai usar, talvez o elemento do mob, o elemento que você tem disponível para colocar na sua arma, o drop que você quer ganhar para craftar algum item específico, mas nada disso eu vou levar em consideração hoje, tá? Isso vai ser assunto para outro vídeo. Agora aqui eu vou falar apenas mesmo da experiência e a porcentagem de drops. Mas vamos lá então. Na verdade eu disse que eu ia mostrar um dos métodos, mas eu vou começar mostrando aqui um método, acho que mais fácil, que todo mundo já conhece, que é aqui, através do botão de estamina. O próprio jogo aqui, ele já indica para você, na hora que você clica nesse botão azul da esquerda, os melhores mobs para você caçar. Então se você estiver entre o level 42 e 46, o jogo indica esses mobs aqui. 50, 60? Aqui. 40, 47? Aqui. Assim por diante. Então caso você queira ir caçar um desses mobs, basta clicar aqui no botão azul ou em um dos monstros, que o jogo irá mandar o seu personagem direto até eles. Agora, o método que eu prefiro utilizar é este daqui, galera. Clica aqui no mapa no canto superior direito. Aqui você vai clicar no terceiro botão, esse símbolo aqui do globo. E vejam aqui que você tem acesso ao mapa inteiro do jogo. Aqui você pode até mesmo selecionar os mapas aonde o seu personagem não o pôr ainda, nem passou por lá. Então, por exemplo, eu selecionei este daqui. Agora, clica aqui neste botão. E aqui você tem, além da relação de NPCs existentes no mapa, no botão do meio, você também tem acesso aos mobs que estão lá presentes. Além disso, o jogo ele te mostra os mobs que são agressivos, representados aqui pelos ícones que estão em vermelho, ou seja, os mobs que vão atacar automaticamente o seu personagem quando o seu personagem passar por lá, e os mobs passivos, ícone azul, que o seu personagem vai passar perto, o mob não vai te atacar, apenas se você atacá-lo primeiro. Agora, o método que eu digo é, você vai clicar no mob, por exemplo, level 52, né? Eu sou level 45 atualmente. Então, na hora que eu clico no mob de level 52, ele vai mostrar aqui embaixo pra mim, olha, a porcentagem de experiência que eu vou adquirir desse mob e também de drops. Então, pro level 52, se eu caçá-lo agora no level 45, eu vou ganhar 10% de bonificação. Então, a minha experiência será de 110%. Drops, também 110%. Digamos que eu vá caçar o mob do level 60. Perceba que a bonificação não acontece, então é quantidade normal de experiência 100% e também de drops. Então, como funciona aqui no jogo? Basicamente, o jogo passa a te dar uma bonificação a partir do momento que você começa a caçar mobs que estejam um level acima do seu personagem, até um limite de 10 levels. Nessa janela, acontecerá a bonificação. Então, exemplo, level 52, ele me dá uma bonificação. 53, me dá uma bonificação. Como eu disse, eu sou level 45. Mob 55, 10 níveis a mais, ele me dá uma bonificação. 57, ele já não me dá uma bonificação. Aqui já seriam 12 níveis acima. Eu não tenho aqui um level 56 pra mostrar, mas então a partir do level 56, a experiência, ela volta ao normal. E a partir do level 61, acontece a penalidade. Então, por exemplo, aqui pro level 61, a experiência, ela cai para 30% e os drops para 60%. Ou seja, até 10 níveis acima do seu personagem, você ganha uma bonificação de 10% na experiência e nos drops. E depois, 11 levels até 15, você consegue ainda pegar experiência e drops normal. A partir de 16 levels acima, acontece a penalidade. Esse exemplo aqui, então, dos mobs acima do level do meu personagem. Eu vou escolher agora outro mapa. Clicar, então, aqui no botão. Botão do meio. Então, por exemplo, level 45, este mob aqui, é o mesmo level do meu personagem. Não existe a bonificação. Eu ganhei a quantidade normal de experiência. Um level acima 46, vocês já sabem, tem a bonificação. Agora, pra baixo, 44, normal, não tem bonificação nenhuma, mas você também não tem penalidade. 43, 42, normal também. 41, 40, normal também. Eu não tenho nenhum aqui pra demonstrar. Deixa eu tentar achar em outro mapa. 40, normal. Já 38, começa a penalidade. Então, pro 38, eu teria uma penalidade de 30% na experiência e 20 nos drops. 31, 50%. Assim por diante. Então, quanto maior a diferença, maior vai ser a penalidade. Eu vou acessar aqui o livro, onde você tem acesso a todos os mobs. Deixa eu tentar procurar aqui o mob do level 39. 41, 40, 40, 40, 40, 40, 38. Ah, no jogo não tem nenhum mob level 39, pelo jeito. Esse aqui, ele já vai pro 38. Mas acho que ficou bem claro, né? E deu pra entender. Deixa eu retornar aqui. Então, seu personagem, 5 levels pra baixo, é o limite. Onde você não tem bonificação, mas também não tem penalidade. Então, você poderia caçar aqui a Vitata, estando no level 45. Ela no level 40. Normal ainda, taxa de experiência e drops. Pra baixo disso, você já começa a sofrer penalidade com o exemplo aqui do level 38. Beleza, galera? Então, só mais uma vez, recapitulando. O seu level, conta 5 pra baixo, é o máximo que você pode ir farmar, aonde você não terá penalidade. Pra cima, até 10 níveis acima do seu personagem, você ganha bonificação. 11 até 15, você não tem bonificação, mas também não tem penalidade. E 16 níveis acima, você já começa a ter a penalidade. Pode caçar nesse mapa? Você gosta de caçar esse monstro? Pode. Você ainda vai conseguir dropar alguma coisinha, ganhar um pouquinho de experiência? Vai. Mas não será mais eficiente, tá? E acho que isso vai muito do estilo de jogo de cada um. Por exemplo, eu que jogo Ragnarok desde a época de PC, tem certos mobs que eu odeio, cara. Porque os mobs, eles têm algumas skills que são mais chatas e eu prefiro evitar o som que o mob faz. Por exemplo, eu odeio o som do peco-peco. Aquele som que ele faz me irrita demais. Então, é um mob que eu sempre tento evitar, se possível. Então, como eu falei, este é um dos métodos, mas você tem que levar em consideração esses outros fatores. O tipo de arma que você está usando, o elemento da sua arma, caso tenha, o elemento daquele mob, o drop que aquele mob vai te dar, se é o que você precisa, se você quer mais experiência ou se você está mais preocupado em drops, se você vai upar em party e vai ser fácil para matar aquele mob, ou se você vai ficar upando sozinho, só com mercenários e vai ficar sem SP e sem HP rápido. Então, tem muita coisa que você precisa levar em consideração, mas para o vídeo de hoje, para ficar claro, eu ia falar sucinto, mas já não está mais sucinto, porque eu acho que já estou falando demais. Eu só levei em consideração penalidade e bonificação de experiência e taxa de drops. Beleza, galera? Então, é isso aí. Façam as contas, tá? Muitas vezes eu acesso aqui mesmo pelo botão da estamina, botão esquerdo, porque aqui é bem rápido de você olhar. E qualquer mob, quando você clicar nele, ele já vai te mostrar aqui se você vai ter a penalidade, se vai ser normal ou se terá bonificação. Além do elemento aqui em cima, etc., mas isso é para um outro vídeo. A minha estamina aqui para hoje já acabou. Eu estou apenas naquela bonificação de drops, onde só os drops caem. Vou continuar lá, tentar dropar mais algumas coisinhas aí para craftar o equipamento do level 50. E é isso aí. Então, se você curtiu, quiser deixar algum comentário aí, se você tem alguma dúvida, está começando no Ragnarok agora, nunca jogou a versão para PC, deixa aí nos comentários a sua questão, que eu farei o possível para responder. Se você quer jogar junto, estou no servidor de Geffen, cola aí. A gente joga junto, faz party, manda mensagem, adiciona como amigo, sei lá, qualquer coisa. E só lembrando, rapaziada, lives certamente as próximas já na Twitch, tá? Então, twitch.tv barra THBronx. Cola lá, que eu estarei jogando Ragnarok, a origem e também outros games. Belezinha? Acho que é isso, acho que eu já falei tudo, acho que eu já falei muito. Aquele abraço, falou, zé, nóis e fui!